Um homem que teve um filho gerado de uma barriga de aluguel está pedindo na justiça o direito de ter o mesmo tempo de licença paternidade que é dado às mulheres, até 180 dias. Ele tem dois empregos e somente um dos trabalhos entendeu a situação. Confere. Há cinco meses, Henry chegou. Um bebê sorridente e cheio de saúde, fruto de um desejo antigo de Tiago, de ser pai. Quando eu estava terminando minha residência médica, estava pensando na questão da estabilidade financeira e foi o melhor momento que eu pensei sobre a questão da paternidade. O médico decidiu ser pai solo e usar o que chamamos de barriga de aluguel, que é quando uma mulher empresta o útero para gerar uma criança. No Brasil, a prática é permitida desde que a mulher tenha parentesco com sanguíneo até o quarto grau com um dos pais interessados e não receba nada por isso. E quando tem alguma amiga, colega, aí você precisa submeter ao conselho de medicina para autorização, que foi o meu caso. Minha amiga já tem dois filhos, ela via que era o meu sonho, na verdade, de ser pai, e ela topou a ideia, falou, eu já tenho meus dois filhos, por que não te ajudar? Todo o processo foi feito de acordo com a lei e na certidão de nascimento da criança consta apenas o nome do pai. Por lei, os pais têm direito a 20 dias de licença paternidade. Já sabendo disso, o Tiago se antecipou. Ele trabalha como médico para a Marinha e também para o governo do Distrito Federal, na rede pública aqui do DF. Antes mesmo de o Henry nascer, ele correu atrás para ampliar o tempo de licença paternidade nos mesmos moldes da licença maternidade. Ou seja, uma licença de até 180 dias. O IGSDF aceitou o pedido do médico e prorrogou o pedido de licença para 180 dias, por entender que seria em benefício da criança. Já a Marinha negou o pedido. Tiago recorreu à justiça e, mais uma vez, o pedido de ampliação da licença paternidade foi negado. Segundo o juiz, o Poder Judiciário não pode criar um regime misto que consagre, ao mesmo tempo, direitos de pai e mãe por escolha pessoal. Acho que eles não atentaram aos detalhes. Tudo na vida tem uma exceção, eles não avaliaram e simplesmente houve um indeferimento. Isso já tem cinco meses. Hoje, Tiago usufrui da licença de 180 dias concedida pelo IGSDF, mas pela Marinha foram apenas 20 dias. Já tem algumas medidas, ações judiciais que foram favoráveis. Inclusive, tem um caso no STF, que eles estão julgando de um médico perido do NSS, que foi de 2014 que ele conseguiu. Então, assim, pela questão da isonomia, pela questão do cuidado recém-nascido, eu ainda não entendi. Não sei se houve preconceito, não sei o que aconteceu. Enquanto trabalha, o bebê fica com a mãe em Goiânia. A saudade, ele mata por telefone. Ó, bebê gostoso! Ó, nenê! Apesar das dificuldades, Tiago não desiste e garante que vai batalhar para conseguir o direito de ficar mais tempo com o filho. A gente olha uma Constituição que fala em isonomia, cadê a isonomia? Fala para proteger, o Estado tem que proteger a criança, cadê a proteção da criança? Essa luta não é só para mim, é para ele. Eu vou honrar ele, entendeu? Então, eu vou honrar a dignidade dele. Eu não estou lutando nem para mim, não. É para ele e para os outros que estão na mesma situação. Isso precisa ser mudado. Pois é, nós procuramos a Marinha, que ainda não respondeu aí ao pedido desse pai.